Hoje eu fui relatora de um projeto que aumenta a pena, inclusive com multa, a quem praticar abuso, maus tratos ou mutilar animais, sejam silvestres ou domésticos ou domesticados. Este é um projeto da mais alta relevância e nós aqui demos uma demonstração no Senado Federal que, acima de tudo, nós temos que preservar e garantir o direito à vida, seja do ser humano ou do cidadão, como recentemente aprovamos inúmeros projetos, aumentando a pena e criando tipos penais como feminicídio, aumentando a pena e qualificando certos crimes ligados a latrocínio ou mesmo homicídio, mas agora também em relação à vida não humana, que é o caso dos animais. No projeto do Senado Randolfo, nós acatamos as emendas e a partir de agora, quem praticar ato de abuso de maus tratos a animais silvestres, domesticados ou domesticáveis, vai não só ter uma pena de detenção de um a quatro anos, como também multa. E também os estabelecimentos comerciais que diretamente ou por omissão ou por negligência forem responsáveis pelos maus tratos, também poderão ser penalizados. Dependendo da gravidade, pode ir a multa de um salário mínimo a mil salários mínimos. Ganha sociedade, ganha mobilização desta causa mais do que justa e nós estamos dando uma satisfação à sociedade diante do que as próprias redes sociais mostram, cada vez mais maus tratos e abusos animais com requinte de crueldade. Isso tem que ser dado um fim, isso tem que bastar. Se não dói, se não vai pela alegria, agora vai pela dor, inclusive a dor do bolso, porque a multa vai ser severa.